Fala pessoal, Jorge Santos e a saga continua, olha aí, chegou aqui né, como vocês podem ter visto no outro vídeo aí Agora eu vou usar aqui e vou mostrar pra vocês, eu já limpei essa parte aqui, tava bem sujinho, tá? Eu vou aplicar aqui e vou mostrar pra vocês aí como é a ação desse produto, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu gostei, tá? É um produto muito bom, esses produtos da Vonex, como vocês podem ver É, eu vou aplicar aqui, vou aplicar e vou passar o pincel, limpando aqui o painel todinho, ó Um cantinho ali, depois eu vou vir com o pincelzinho E vou passar o pincelzinho aqui pra vocês verem como é que fica Produtinho muito bacana, ajuda muito na remoção aí da sujeira, como vocês podem estar vendo Agora eu vou vir, depois eu passo aqui no volante O pincelzinho tá aqui, né, pra tá esfregando aqui, né, precisa muito, ó, é muito prático esse pincelzinho Ele ajuda a limpar aí a sujeira que não vai naquele cantinho Com a mão você não alcançaria, né? Aqui eles pedem pra você esfregar com o pincel, bem esfregado E é isso Chegaram ontem os produtos da Vonex Muito bom Ó, ele deixa limpinho, gente, é incrível Como é bom esses produtos Eu ainda não ganho nada pra falar deles, mas como é bom a gente fala assim mesmo, né? O que é bom tem que ser, tem que ser dito Independentemente Isso eu aprendi E vamos limpar Vamos limpar Depois eu mostro pra vocês como que ficou, beleza? Olha aí, pessoal, a diferença Essa porta aqui, tá? É... Esse lateral aqui tá limpo já Tá? Usei aí o produto da Vonex aí Vou mostrar pra vocês aqui A outra porta ainda que não foi limpa Pra vocês verem, ó Tá vendo a diferença? Dá pra ver, né? Aí eu vou passar aqui agora um lado e vou mostrar pra vocês Acompanha aí Olha, pessoal, tá bem contra o sol aqui Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Essa parte aqui pra cá Eu limpei Vocês podem ver aí, tá vendo a sombra? E essa parte aí eu não limpei Olha a diferença, gente Tá vendo aí? Ó, limpinho aqui, ó Limpinho Nesse produto aqui, ó Sintra Muito bom As maçanetas estavam sujinhas Agora eu vou limpar o restante aqui Fala, pessoal Jô de Santos Eu tô aqui com o meu amigo Pedro Henrique A gente tá indo procurar Uma tinta automotiva, né, Pedro? É Vê se nós achamos aí uma tinta automotiva Ela diz que ali do lado do Brasil tem A gente vai lá Ver se eu acho Pra eu dar uns retoques Por dentro E em algum lugarzinho Que precisa É Lá no 21 É uma cor azul metálica Eu vou ver se o cara tem lá Mas tá muito difícil achar Mas eu vou achar Aí a gente vai lá Aí a gente mostra pra vocês Eu já seguro Já tô usando aí alguns produtos já Vou dar uma reformada nele Já comprei as maçanetas Assim que chegar eu mostro pra vocês As maçanetinhas de abrir Só o ferrinho Fica ruim É isso aí, beleza? Eu vou mostrar pra vocês Acompanha aí Vê se vocês estão Não é nessa travessa Na outra travessa Então a gente vai Virar aqui na próxima À esquerda Tô com o meu amiguinho aqui E vamos lá, gente Comenta, curta aí E dê like aí Beleza? Valeu